O homem velho, a mula é nova Tem velho que só gosta de novinha Bonita que saiba fazer amor Para ele não importa se ele gasta Isso por velho pra ele não tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito gado e dinheiro para gastar Para ele não importa se ele gasta Ele quer mesmo beber e raparigar Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o veio mandar Porque o velho quando chega nos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Porque o velho quando chega nos setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Se não toma viagem Chega na hora e faz Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Se não toma viagem Chega na hora e faz Tem velho que só gosta de novinha Bonita que saiba fazer amor Não importa se gaste todo o dinheiro Isso pro velho pra ele não tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito gato e dinheiro para gastar Mas para isso não importa se ele gaste O velho é mesmo beber e raparigar Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o veio mandar Porque um velho quando chega de setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Porque um velho quando chega de setenta Só serve mesmo é pra dormir e feitar Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Se não toma viagem Chega na hora e faz Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Homem velho, a mula é nova É pra morrer na gaia Chegou por uma ameaça, chega na hora Eita, Adriano manda show aqui no Momento Cultura